Uma bigorna caiu na minha cabeça E eu perdi toda a minha memória De mentirinha E assim, vou fazer várias trollagens contra a Eduarda Ai, ai, que dia lindo Adoro flores do cão Opa! Caiu uma bigorna na minha cabeça Quem foi que tacou? Tá doendo Pera, eu tinha uma ideia Nossa senhora, caiu uma bigorna na cabeça do Marcel Deixa eu ver o que aconteceu Deve ter machucado, né? E se eu fizer uma trollagem com a Eduarda Fingindo que eu perdi a memória no Minecraft? Marcelo, 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 o que que houve? Jesus, é... Para com isso, menino Quem é você? Oxi, sou eu É, não sei nem onde eu tô O que que aconteceu aqui? Marcelo, caiu uma bigorna na sua cabeça E você agora tá agindo estranho, o que que aconteceu? Sei o que aconteceu, vamos, vamos, vamos Vamos fazer as coisas Galera, eu tô fingindo que perdi a memória Com certeza a Eduarda vai cair Mas é o que que você... O que que houve? Você entrou assim na minha casa, tá doido? Essa casa aqui é minha E o que que você tá fazendo na minha casa? Sai, sai Sai, garoto Essa casa é minha Olha aqui, ó Os vasos aqui, meio rosa Tudo rola Mas eu não te convidei Pode ir embora da minha casa? Marcelo, parou Parou de graça, tá? Parou Hoje eu vou tacar outro bigorna na tua cabeça Aonde que é o banheiro, por favor? Ai, como é que tu não sabe onde é o banheiro? O banheiro é o teu lugar favorito na casa Tu adora ir lá pra fazer um cocô? Eu não lembro onde que é É, 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 é É aqui? É aqui que faz o cocô? Aqui? Aonde? Onde é que tu tá, menino? Na cozinha aqui, ó Na cozinha Não! Sai daí! Dá minha comida É o feijão Fazendo Errei, errei, errei Ah, banheiro Obrigado, obrigado Entra aí, faz teu cocô Meu Deus do céu, gente O Marcelo tá, ficou maluco Meu Deus do céu Gente, o que que aconteceu? Ele morreu Ah, é que faz cocô? Não, menino, sai Não é aqui Opa, eu errei Ah, fácil Nem sabia que existia isso aqui Nem sabia, perdão Ai, não, gente O Marcelo tá agindo muito estranho Depois que a bigorna caiu na cabeça dele Ele não é mais a mesma pessoa Perdeu a memória e ficou burro Ou ele já era, né? Galera, tá dando certo A Eduarda realmente tá achando que eu perdi a memória Só que não, né? Eu ainda sou o mesmo Só tô fazendo cocôzinho Então eu vou falar com ela Que a gente vai fazer uma janta Eduarda O que que foi? Eu tô com muita fome Ah, relaxa, ó Tem um feijãozinho aqui ficando pronto Não, feijão eu não gosto Feijão eu não gosto não Como é que você não gosta de feijão, Marcelo? Você adora feijão? Eu gosto de coisas... Ah, meu nome é Marcelo? Eu tinha esquecido Eu gosto de coisas naturais Vou buscar lá fora, tá? Tá bom Cuidado com o que você vai trazer, tá? Não, fica tranquilo Aqui tem, ó, cocô Cocô é ótimo pra botar na comida Carne podre, mato Vou pegar mato, né? De mato, mato é mato Você tá destruindo meu jardim? Para por isso! Jardim? Eu não sabia Isso aqui é pra fazer minha Eu posso destruir o que eu quiser aqui Meu Deus do céu Para de ser maluco Essa casa é minha Tá bom, Eduarda Então deixa eu lá acrescentar no nosso feijão É o quê? Não, você não vai botar cocô no feijão, não Cocô, planta, carne podre Agora virou a feijoada O Marcelo estragou o meu feijão Estraguei não, melhorei Eu sou o Masterchef Tá bom, Marcelo Como você esqueceu tudo do Minecraft Eu vou te ensinar a jogar tudo de novo Vem comigo Lá vem Aqui na minha mão tem uma picareta E a gente pode coletar minérios com ela, ó Isso aqui, por exemplo, é um ferro Ah, eu pensei que a pedra tava suja Meu Deus do céu Vai, tenta você Pega o ferro ali, ó Tá bom, vamos pegar Não, 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 não Esse aqui é diferente Precisa de outra picareta Ah, vou pegar esse ferro azul aqui, ó Ferro azul Não, não faz isso não, Marcelo Você não tá ficando... Pronto Cadê o ferro azul? Não dropou Olha só, você tá com uma picareta de pedra Picareta de pedra não pode pegar diamante Ah, mas você só me avisa agora, meu Deus do céu Mas eu falei pra você pegar o ferro, menino Ah, tá, vamos lá Não, isso não é o ferro Ah, o ferro não é o azul Não Você tem que me falar, né, minha filha Eu falei três vezes É, só a partir da quatro que eu entendo Ah, Eduarda, quer saber? Não quero mais minerar, não A minha vida não é de minerador Eu gosto de férias Inclusive ali atrás tem uma água vermelha Que deve estar quentinha Vou nadar, Eduarda Não, não faz isso não Marcelo Vamos começar Ai, ai, que isso? Eduarda, é, Eduarda Por que que tá escrito aqui? Você morreu Porque você nadou na lava Mas por que que é lava? Pegamos aqui na casa da Eduarda de novo E vamos ver o que que ela tá fazendo Bota esse legume aqui E aí liga o forno Tá, será que tá quente já? Eu acho que é comida, né, gente? Vamos explorar a casa da Eduarda Pra ver o que que tem aqui Deixa eu ver Playstation Aqui tem TNT Perfeito, calma Pega tudo, pega tudo Vamos explodir uma atrás dela Pra ela tomar um susto Ela não sabe que eu tô aqui Hum, beber água é importante Calma, calma, calma Isso, perfeito Vamos chegar, vamos chegar Vou botar bem aqui Acender E só esperar a mágica acontecer Sai, 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 sai O que que aconteceu na minha casa? Rapaz, eu acho que a panela de pressão explodiu aqui, hein Porque, ó, o feijão tá no chão Tem, tem vidro Cuidado, chama o bombeiro, chama o bombeiro Marcelo, o que que é isso daqui? Feijão, era feijão, não é mais O que que você fez na minha casa, Marcelo? Nada, Eduarda Tu acha que eu sou capaz de fazer alguma coisa aqui na sua casa? Marcelo, que TNT é essa, Marcelo? O meu banheiro tá dentro da minha cozinha agora Pelo menos poupou tempo, né? Comeu feijão, acabou aqui, ó Tá ótimo Coisa boa Chega Não aguento mais A gente vai no médico agora Tá bom Eu não gosto de médico O problema é seu Ninguém mandou você explodir a minha cozinha Dá uma de maluco, mas dá uma de maluco no hospital Vambora Ih, rapaziada, deu errado, hein Eu acho que eu vou pro hospital Pronto, Marcelo, vem aqui agora Ô, hospital, já era Chega, tem até dentista Oi, moço, então Eu preciso urgentemente de uma emergência no médico Rapaz, não é porque tu tá no canto certo? É, pois é, eu vim aqui parar no hospital Porque esse meu amigo aqui É, eu posso explicar A bigorna caiu em cima da cabeça dele E agora ele tá agindo que nem o maluco Vixi, já teve um negócio parecido Vem cá, minha moça Vem cá, vem Pode vim Pode vim Vamo embora, galera Vamo embora, vamo embora Vamo embora, vamo Vamo Cadê seu amigo? Ô, Marcelo, volta aqui agora É caso de emergência, doutor É caso de emergência É, tô vendo que o caso dele é emergencial Pode vim, minha moça Pode, Marcelo, vem aqui Vem pra cá Vamo vim Não, aí, não Volta aqui Perdão Eu nessa sala aqui Pode entrar Pode deitar aqui, pode deitar aqui, moço Pronto, eu deitei Ih, rapaz Pera aí, é perda de memória mesmo? Qual o teu nome? Meu nome é Júbis Credo Opa, não, é... É o nome dele, moça Casimiro O nome dele é Marcelo Ih, então foi de Marcelo pra Casimiro Tá uma situação feia Moça, vai ter que fazer uma cirurgia agora Cirurgia? Cirurgia? Agora Já tô melhor Ainda bem que é o espiritual público Eu já tô melhor Tá, vamo embora Pode vim Pode vim Pode vim, Marcelo Marcelo, se o médico fala um recado de cirurgia, você vai ter que fazer Não, eu vou não, tô cansado Vou fazer cirurgia nenhuma aqui, não Marcelo, vamo embora Maraca, sempre eu Ai, não, 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 não Vamos começar a cirurgia Ah, que isso? Que isso? Corre, Eduardo Que que é isso na mão dele? Corre, 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 corre Ah, ele é cirurgia Volta aqui Eu não quero cirurgia, não Eu não quero cirurgia, não Ele tá com uma serra Uma serra, não Serra, não Gente, o Marcelo tá muito estranho Vocês viram como é que ele agiu? Eu acho que ele já tá fingindo, é isso sim E o Zé e os pais podiam na minha cozinha Pois então eu também irei fazer pequenas trollagens Vem, Marcelo, pelo amor de Deus, essa aqui é a tua casa, agora você tá lembrado? Minha casa? Exato, sua casa Eu lembro, mas não lembro, eu lembro e não lembro ao mesmo tempo Vem, Marcelo, e esse aqui é seu quarto, vem aqui Meu quarto? Ah, eu lembro, eu tô começando a lembrar Não, eu tô lembrando, mas ao mesmo tempo não tô lembrando, gente É, inclusive aqui, ó São todos os seus diamantes, né? Sim, meus diamantes Não, 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 o seu não O meu Seus? Isso Não, eles são meus Você não lembra que você ia me dar seu diamante, Marcelo? O diamante Não lembro Porque o diamante é meu, você quer pegar o meu diamante? Você que me deu o diamante, menina Você tá ficando doido? Eu tenho que fingir que eu perdi a memória, eu vou falar que é dela Tá, Eduarda, pode ficar com os diamantes, são seus Você pegou isso aí sem querer me dar Inclusive, você também falou que iria me dar a casa Não, mas a casa, você tá querendo demais, né, Eduarda? A casa já é minha, o banco é meu, o PC é meu, a cama Marcelo, Marcelo O que foi, Eduarda? Você prometeu, eu já fiz até o contrato Contrato? Que você ia me dar a casa Tem como eu te dar só de brincadeirinha a casa? Aí cai Não, Marcelo, assina o contrato, né, meu filho? Você falou que ia me dar a casa, agora você vai ter que me dar A minha casa é do meu primeiro Você não tá lembrado? Não, caiu uma bigola na minha cabeça, ué Tá vendo? Eu tô te lembrando Marcelo, DRV Posso assinar? Pode Pronto, tá assinado, não acredito que eu fiz isso Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada pelo contrato É de brincadeirinha, né, o contrato? Fez ali agora, né? É, não, não, Marcelo, o contrato é de verdade, eu acabei de falar com o advogado Pera, a casa é tua agora? É Isso aqui vai mudar tudo, vai ser tudo rosa agora, vai ficar lindo Inclusive, eu já vou começar tirando esse sofá Não, não, eu não tinha esse sofá, eu amo esse sofá, por favor Ah, tá bom, pode ficar com ele, então, não tem problema não Ah, eu tô com fome, Eduardo, vamos comer logo alguma coisa, vai, vai, já tenho a casa Marcelo, você não lembra que Não, 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 não O que foi? Deixa o hambúrguer aí Caraca, não posso fazer nada na minha casa, na nossa Na casa, sei lá Você não lembra que a sua comida favorita nesse mundo vem da natureza? Amor, Marcelo Não, Marcelo, não. A sua comida favorita nesse mundo é cocô. Cocô? E não é qualquer cocô, não. Não? É o cocô específico da vaquinha do sul. Do sul? Do sul. Mas ainda bem que a gente tá no norte, né? Então tá tranquilo, vamos lá. Não, 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 Marcelo. A gente tá no sul, tá doido? É bem aqui perto. Vem cá comer a sua comida favorita. Eu tô sem comer aquilo. Não, não comeu não, Marcelo. É a sua comida favorita, você não tá lembrado? Ai, vamos lá. Pronto, Marcelo, olha aqui que lindo. Ai, tem até mosca. Quando tem mosca, quer dizer que é cheiroso, né? Exato, pode entrar aí, Marcelo. Tá, deixa eu... Comi já, pronto, vamos embora? Não comeu não, menino. Não, 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 não. O que foi, Eduarda? Você tá fazendo desfeita? As vaquinhas demoraram tanto pra fazer esse cocôzão pra você. Pode comer então? Pode? Ai, Eduarda, eu desisto. Tá, vou falar logo. Ó, eu tô me mentindo. Eu não sou maluco nada. A bigorna caiu na minha cabeça. É verdade, mas não machucou nem um pouquinho. E outra, eu sei que você é Eduarda. Eu sei que você quer roubar a minha casa. E eu não vou comer cocô de vaca. Ai, você caiu direitinho, Marcelo. Pera, você sabia que eu tava mentindo? Sabia, né? Era óbvio. Eu não tava parecendo um doido? Tava, mas tava demais, né, Marcelo? Você não conseguia nem falar direito. Enfim, Marcelo, vamos pra casa. Não, não, Eduarda, volta aqui. Já pode devolver minha casa, tá? Já tá na hora. Minha casa aqui tá aqui bonita. Marcelo, a casa é minha. Não, tu não, Eduarda. Eu tava brincando. Tu também, né? Não, não tava brincando, não. A casa é de fato minha. Pera, quer dizer que esse contrato realmente é verdade e você realmente comprou a casa? É, eu aproveitei disso. E agora, Marcelo, eu tenho todas as casas do Minecraft. Ai. Eduarda, tá tudo bem? O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Quem é você? Ué, Eduarda, eu sou o Marcelo. Aquela ali é a sua casa. Tu não lembra disso? Hum, não. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Uhul! Come embora! Come embora! Come embora! Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.